Mas onde a gente precisa de ar? É, se voltar, vai um pouco, vai um pouco, até amanhã a gente passa e vai trabalhar de novo. Animais, pitbull, casal de pitbull, evidenciando maus tratos, tudo machucado, com fome, abandonados às margens da BR-153. É muito comum as pessoas abandonarem esse tipo de animal, porque quando eles crescem eles começam a dar trabalho, e aí abandonam na rodovia, só que eles acabam morrendo atropelados ou se envolvendo em acidentes. Gravíssimos, infelizmente essa é uma realidade. BRF e Triunfo resgatando eles na rodovia, aqui perto do trevo de Badi Bacite, quilômetro 74. No caso, no guincho da Triunfo, vão ser encaminhados por uma ONG lá em Guaissara, onde passarão por atendimento meia-chuga.